A superestrela americana Simone Biles vai participar da disputa de medalhas na trave dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta terça-feira. A notícia da inscrição foi confirmada nas redes sociais pela Confederação de Ginástica dos Estados Unidos. A ginasta, que conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Rio 2016, surpreendeu o mundo ao abandonar a final por equipes na semana passada. Em seguida, a americana anunciou que não disputaria sinais do individual geral, do salto, das barras assimétricas e do solo. A ginasta, de 24 anos, disse que estava lutando com demônios na cabeça e muita pressão para administrar as expectativas criadas a respeito de sua participação nos Jogos, além de revelar que seu corpo e sua mente não estavam em sintonia.